Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como estar fazendo aqueles cortes de citações fofas que está todo mundo fazendo usando um único aplicativo que é o Pixel Lab. Esse aplicativo é muito simples e tem uma interface fácil de ser usada. E pra começar, a primeira coisa que você vai fazer é estar indo ali na cor, nessas barrilhas embaixo, e apertar em mais, que é pra você estar aí selecionando a cor que você quer. Eu vou estar pegando um tom da minha galeria, porque eu vou estar tentando fazer o tom aproximado. E aí eu vou ali no mais, vou no conta-gotas e seleciono essa cor que eu quero que seja a cor de fundo do meu cote. Depois que você selecionar a cor, você vai de novo naquela barrinha ali em cima e em formas, e seleciona a forma quadrada e ajusta ela ali mais ou menos como você quer. Depois você vai na barrinha dos raios, eu coloquei em 10, porque eu acho que fica bonitinho, bem arredondado. E centralizo ali no meio pra ficar certinho. Depois eu vou em sombras e coloco ali bem ajustadinho, que é pra ficar destacado, né, da parte de trás. E vou na barrinha de novo em cima e coloco o meu arroba, que é pra quem vê o meu cote saber, né, que fui eu que fiz e é do meu perfil. Digito bonitinho o meu nome, depois vou ali em fontes e escolho uma dessas fontes que tem no aplicativo. Também tem a opção de você importar fontes. E copio de novo pra parte de cima. Depois, gente, eu vou ali na minha galeria e pego a capa do livro que eu peguei na internet. Especificamente no site da Amazon, porque a imagem é bem melhor. E coloco a sombra ali no fundo, depois diminui um pouco o raio do borrão, que é pra ficar também destacado e arrumadinho. Copio o texto do meu arroba e coloco o nome do livro em preto. Depois copio de novo e coloco o nome do autor embaixo em cinza, aproveitando pra deixar em tálico, porque assim fica bem destacado. Abro mais uma caixa de texto e coloco a primeira citação, justificando pra o texto ficar organizado e centralizado. E agora, gente, eu vou explicar essa parte bem devagar. Vai tá passando rápido, mas eu vou estar explicando direitinho pra vocês o que vocês vão ter que fazer. Pra tá fazendo essas marcações bonitas na sua citação, você vai tá usando as ferramentas do próprio aplicativo e as ferramentas do seu próprio teclado. Que são o quê? São as formas. Você abre uma forma, coloca a cor que você quer, que é pra simular o marcador de texto. E aí você vai diminuir a opacidade e ajustar ali no tamanho que você quer e na frase que você quer, que é pra tá dando o destaque. E aí fica em cima como se fosse realmente um marcador de texto. Você ali copia com conta gotas a corzinha do livro e vai tá ficando a coisa mais linda em cima, destacando o texto que você quer. A parte do teclado é muito simples. Você vai tá usando os pontos, você vai tá usando o traço, você vai tá usando a travessão, você vai tá usando o entre aspas. Tudo ali pra você tá organizando. Você não precisa tá pegando figurinha nenhuma da internet. Porque as próprias ferramentas do seu teclado pode deixar ali o texto característico da forma que você quer. Por exemplo ali ó, eu coloquei, eu usei as estrelinhas pra tá botando embaixo de caminho da morte. E tô usando os travessões pra ser tipo a linhazinha que tá embaixo. Eu tô usando as citações da internet porque eu não queria copiar todas as citações do meu Kindle pra tá fazendo isso. Então eu peguei as citações de uma página da internet e vocês veem como fica lindo gente. Com as próprias ferramentas do seu teclado você consegue fazer uma coisa bonita. Você consegue tá colocando ali os traços do tamanho certinho, os pontos do tamanho certinho. E esses flocs eu peguei da internet. Basta você colocar floc figurinha PNG que aí você salva ali todas as que tem o fundo transparente. E o logo do Spotify que eu coloquei embaixo, você também pega o logo do Google em PNG. Ajusta ali na matriz pra ficar da cor que você quer. Eu já ensinei, tem um use aqui explicando como é que eu faço isso. E assim os seus cortes ficam a coisa mais linda do mundo. É isso, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Beijos!